Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de ciências, capítulo 15, parte 2. Pego o livro de vocês na página 100 e acompanha. Vamos lá? A água e outros componentes do solo. Na parte 1, a gente vem estudando sobre o solo e os materiais que o compõem. Não é isso? Então, vamos aprofundar um pouquinho sobre esses componentes do solo, tá? A quantidade de água presente em um solo varia bastante. Em regiões de clima muito quente, onde chove pouco, o solo costuma ser bem seco. Nas regiões onde chove muito, o solo geralmente é úmido. Aqui, no exemplo, eu trouxe o Pantanal, que é no Pantanal, um ambiente brasileiro onde faz muito calor, mas chove bastante. E, por isso, o solo fica encharcado por boa parte do ano, tá? E aqui embaixo, a Caatinga, que é um tipo de ambiente presente em regiões muito quentes e secas do Brasil. O solo da Caatinga possui pouca água, né? Mas isso não impede os cactos de sobreviverem nesse ambiente. E falando disso, de água, muita água, pouca água, é que a gente vai fazer uma pequena experiência. Eu vou explicar pra vocês que é uma experiência fácil de fazer em casa, tá? E eu vou explicar pra vocês agora como vai funcionar. Variação na quantidade de água no solo está relacionada à composição do solo. Faça o experimento abaixo e descubra qual composição faz o solo ser mais seco e qual composição faz o solo ficar mais encharcado, tá? Primeiro, os materiais que vocês vão usar. Um par de luvas de borracha, areia lavada, um tipo de areia encontrada em depósito de construção. Gente, não é muito. É uma vasilhinha assim, né? Pouca. Já, já vocês vão ver a quantidade que eu vou mostrar. Argila, que é fácil de achar também em lojas, nessas casas que vêm de plantas ou que vêm de material de barro, tá? Duas garrafas PET transparentes de 2 litros, algodão, água, dois copos iguais, relógio e caneta marcadora, tá? Como vai funcionar? Vocês vão cortar a garrafa cerca de 10 centímetros abaixo do gargalo, de modo a formar dois funis. Identifique na parte que não formar o funil, identifique a garrafa com número 1 e número 2. Porque em uma garrafa vai ficar um tipo de areia, vai ficar areia lavada e na outra garrafa vai ficar argila, tá? Aí vocês coloquem o algodão na parte de baixo, no gargalo da garrafa. Estava até procurando, disse que tinha uma garrafa aqui, mas não tem. Na parte de baixo da garrafa, de modo a tampá-lo. Posicione os funis com o gargalo dentro da parte de baixo das garrafas. Vocês vão colocar a mesma quantidade de materiais nos funis e depois encher os copos iguais, com a mesma quantidade de água e derramar. Como vai funcionar isso, vou mostrar agora pra vocês. É isso aqui que vocês vão fazer. Vocês vão recortar a garrafa, virar de cabeça pra baixo. O algodão vai ficar aqui no gargalo, aqui. Vocês colocam areia e argila. E vão derramar a mesma quantidade de água nelas duas. E observar. Eles vão coar, tá? Uma mais rápido, outra mais devagar, mas vão coar. Aí, com a caneta marcadora, vocês vão marcar a posição da água. Quando parar de cair, vai chegar um momento que vai parar de cair. Aí, vocês marcam. E marcam o tempo que levou. Uma, a água vai escoar por completo. A outra, não. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês realizem a experiência. E depois, respondam aí a página 102. Certo? É assim que vai funcionar a experiência. E depois, vocês respondem a página 102. Ok? Então, vamos continuar. O uso da argila na produção de cerâmica. Solos ricos em argila são utilizados há muito tempo para a produção de cerâmica. Para fazer peças de cerâmica, o barro, como é chamado popularmente, esse tipo de solo, né? É moldado até ganhar a forma desejada. Em seguida, a cerâmica vai para um forno para ser queimada. Tornando-se, assim, mais resistente. Aqui, nós temos alguns exemplos de peças de cerâmica. Aqui, a namoradeira, que é uma peça de cerâmica que representa uma moça. A janela, a espera do namorado. Ela é retratada em esculturas de cerâmica feitas em várias regiões do país. A gente acha muito no interior. Em Penedo, eu já vi várias. Então, várias cidadinhas de interior que têm como artesanato essas peças de cerâmica, ela vai estar presente. E aqui, cerâmica típica do norte do Brasil, né? Que são esses tipo de quadros, pratos, né? Bem bonitos. Para ir além. Um ceramista brasileiro muito importante foi o Mestre Vitalino, que nasceu em 1909, em Caruaru, no estado de Pernambuco, e morreu em 1963. Ele retratou o povo nordestino e seu folclore em bonecos de barro. Parte de suas obras está exposta em vários museus brasileiros, e até no Museu do Louvre, que fica na cidade de Paris, na França. É isso aí. Um nordestino arretado, fazendo aí sucesso até hoje, viu? Então, aqui é a escultura de cerâmica do Mestre Vitalino, que ilustra uma festa do nordeste, que hoje vocês acham que vocês não lembram, mas que esse tipo de brinquedo aqui, nos parques de diversões, fez parte aí da minha infância. E era muito divertido, muito divertido. Aqui no meio, gente, ficavam as cordas penduradas. E a gente mesmo que se balançava. Então, cada um puxava a corda e a gangorra, o balanço ia cada vez mais alto. Toda vez que a gente puxava a corda com mais força, mais alto o balanço ia. Nossa, isso era muito legal, muito divertido. E ler e descobrir. Leia o texto abaixo e descubra como pode ter surgido o uso da argila para produzir peças de cerâmica. Possivelmente, as primeiras pessoas que provoaram o nosso planeta há milhares de anos se deram conta que seus pés deixavam marcas no barro e que estas, ao secar, conservavam sua forma. A argila úmida é macia e maleável. Molinha, né? Fácil de ser modelado. Talvez tenha imaginado que esse material fosse apropriado para fazer objetos. Mas, quando ela seca, fica frágil. Quebra e se desgasta com facilidade. Além disso, não comporta líquidos, porque a água desfaz a argila seca. Para o surgimento da cerâmica, foi necessária uma nova descoberta. A argila endurece no fogo. É preciso conseguir uma temperatura elevada. Mas, em compensação, os objetos de argila se tornam resistentes e podem servir para cozinhar e colocar líquidos. A cerâmica ou arte de barro é uma manifestação artística que os seres humanos dos pontos mais distantes da Terra aprenderam a dominar há milhares de anos. As pessoas fizeram objetos em cerâmica desde os tempos mais antigos. Muitos dos objetos que se modelam têm uma finalidade prática, uma utilidade. Servem para guardar sementes e grãos, para transportar água, para cozinhar os alimentos no fogo e para muitas outras tarefas da vida cotidiana, no nosso dia a dia. Mas a capacidade de transformar o barro com as mãos foi também empregada para expressar os gostos e as crenças dos povos aos quais pertenciam os artistas ceramistas. Os ceramistas modelaram figuras que representavam seus deuses, seus semelhantes ou cenas da vida cotidiana. Observem os objetos de cerâmica abaixo. Cada um deles é de um local diferente. Note como cada cultura tinha um estilo de produção e decoração de obras. Aqui, cerâmica grega, finíssima, linda. Aqui, a cerâmica indígenas da Amazônia. E aqui, a cerâmica egípcia. Então, cada um tinha o seu jeito de elaborar a sua peça. Então, eu quero que vocês pausem o vídeo e realizem a atividade da página 106. Uma atividade curta, tá? Rapidinho a gente consegue. Vocês conseguem. E depois, vem aqui. Só são quatro perguntinhas. Depois vocês voltam aqui e dão play para a gente fazer a correção. Combinado? E aí, conseguiram? Então, vamos para a correção. O texto levanta a possibilidade de que o barro foi descoberto para fazer peças de cerâmicas devido a uma observação feita por pessoas do passado. Qual foi a sua observação? Elas perceberam que quando pisavam no barro e ele secava, suas pegadas continuavam lá, tá? E o que é preciso fazer com a peça de barro para que ela fique dura e não permita a passagem de água? Levá-lo ao fogo, ao forno, né? Em alta temperatura. Explique algumas utilidades da cerâmica. Então, elas podem ser úteis para fazer potes, para guardar grãos e sementes, transportar água, cozinhar alimentos no fogo, entre outras tantas, né? Cite exemplo, que é exemplifique um uso importante da cerâmica que está relacionado à representação da cultura de um povo. Fazer arte e expressar gostos e crenças, tá? Então, aqui, um ceramista fazendo aí as suas artes em cerâmica. É uma atividade muito antiga, tá? E que rende dinheiro a muitas famílias também. Eles vendem cofrinhas, olha aqui um cofrinho, um pouquinho. Quem nunca teve, né? Um cofrinho de porco feito de barro, de cerâmica. Isso aí, de argila. Continuando o nosso assunto, né? Vamos aprofundar mais. Agora, a formação do húmus. Você aprendeu na página 98 que o húmus é o componente escuro e fino do solo, formado por materiais de origem vegetal e animal. Mas, como acontece a formação do húmus? Nós vamos ver agora alguns fatores que contribuem para a formação do húmus, tá? Aqui, ó. Primeiro, animais que já morreram e restos de plantas, como folhas, flores, frutos, galhos e raízes, ficam sobre o solo, né? Depois, os animais que vivem no solo alimentam-se desses resíduos deixados. Além disso, eles podem deixar pelos e cascas de ovos no solo. Então, continuando aqui, que voou. Voei na explicação. Volta. Os animais que vivem no solo, gente, se alimentam dos restos que ficam. Desses restos de animais que morreram, das plantas, das folhas, raízes, né? Isso. Ao se alimentar, eles deixam lá as fezes e a urina. São riquíssimas em nutrientes para as plantas que estão nascendo. Eles são ricas em nutrientes para o solo, tá? Além disso, eles podem deixar pelos e cascas de ovos no solo também, como a gente vê aqui na imagem. Esses restos de animais e de plantas são absorvidos pelo solo, servindo de alimento para algumas bactérias, que é o que a gente vê aqui na imagem. São elas que acabam de transformar os restos de seres vivos, formando o húmus. O solo humífero possui uma grande quantidade de nutrientes devido à matéria orgânica, o que o torna fértil e contribui para a atividade agrícola. Por isso que ele é aquele solo mais escurinho, tá? Por ter todos esses nutrientes. Ele fica um solo bem nutrido. Então, ótimo para plantações. Agora, nós vamos ver alguns tipos de terras, né? Terras coloridas e pinturas rupestres. Ao caminhar sobre o solo, podemos achar que a sua cor não varia muito. Entretanto, uma observação mais atenta mostra que os solos de locais diferentes podem ter cores bem variadas. Como mostra aqui a imagem, né? Solos de diferentes locais apresentam cores variadas. O solo possui variação de cor devido à quantidade de restos de seres vivos e à presença de outros componentes, por exemplo, ferro ou cristal. Então, devido à quantidade de restos de seres vivos em um determinado local, isso vai influenciar na cor do solo, tá? E também, se o solo possui ferro ou cristal, também varia e altera a coloração dele. Aqui, amostras de alguns tipos de solo, né? Mais escuros, mais claros, mais cinzentos, outros com mais areias, outros com mais pedrinhas. Enfim, vai depender do local. O solo não é igual em todos os locais, não, certo? Os seres humanos do passado utilizavam as terras coloridas dos solos para fazer pinturas nas paredes de cavernas ou em paredões de pedras. Essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres, o que significam pinturas feitas em paredes. Em pedras, desculpa. Nas pinturas rupestres, os antigos humanos desenhavam homens e mulheres, animais, cenas de caçadas e formas variadas. Por exemplo, traços, quadrados e triângulos. No Brasil, existem vários locais onde foram feitas pinturas rupestres por essas pessoas no passado. Aqui, no Parque Chadual Cerca Grande, na cidade de Matosinhos, em Minas Gerais. E aqui no Parque Nacional, sete cidades no município de Piripiri, no Piauí. Atualmente, as terras coloridas são utilizadas em um tipo de artesanato chamado ciclogravura. Nesse tipo de arte, os artesãos modelam as terras coloridas dentro de recipientes de vidro, criando diversos tipos de desenho. Com certeza, vocês já viram. Principalmente nas áreas praianas, o artesanato. A ciclogravura é muito difundida no Nordeste, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte. Onde há muitos artesãos, onde muitos artesãos ganham sustento com a produção e a venda dessas pecinhas aqui. E, fique ligado, se existe um lugar onde as terras coloridas fazem parte da paisagem, esse lugar é o Parque Geológico Natural na China. A composição de minerais do solo e a presença de muitas montanhas fizeram com que fosse formada uma paisagem única. Então, para ver as montanhas coloridas da China, vocês vão acessar o link. Mas, eu trouxe aqui pra vocês a paisagem real. Não é pintura, não tem Photoshop. É assim, lá é a paisagem real de lá. Dessas montanhas lindas, né? Então, perfeito. Obra divina isso aí, perfeito. Então, agora é com você. Vamos lá. Vamos fazer juntos. Explique por que o solo apresenta diferentes cores. E aí? A cor do solo, gente, varia dependendo da quantidade de restos de seres vivos e também da presença de determinados seres vivos. Observe a imagem da página anterior, que apresenta solos com cores variadas de diferentes lugares do planeta Terra. Vocês vão utilizar lápis de cor, tá? Dessas cores. E faça um desenho que, assim como nas pinturas rupestres, representem pessoas, animais ou outras formas variadas. Por exemplo, traços, quadrados e triângulos. Lembrando, tem que ser as cores utilizadas na página 108, tá? Pra não ficar um desenho preto e branco. É justamente pra retratar que o solo, ele tem diversas cores, certo? Então, no capítulo de hoje, nós vimos que a quantidade de água presente no solo depende do clima e também dos componentes do solo. Vimos que os solos que possuem muita areia deixam a água passar por entre suas partículas e, assim, suas camadas mais rasas são mais secas ou secam mais rapidamente após a chuva. E já os solos com a gelo ficam encharcados ou muito úmidos após a chuva por mais tempo, pois a água fica retida entre suas partículas. Vimos que os solos podem ser formados por diferentes componentes, sendo que a quantidade de um mesmo componente pode variar nos diferentes solos. Os componentes mais comuns são o ar, a água, seres vivos, restos de seres vivos, o húmus, que é o cocô dos bichinhos que vivem no solo, areia e argila. O húmus, gente, olha aqui, é formado pela transformação de restos de animais e vegetais por micro-organismos, ou seja, o cocôzinho. Então, eles comem o resto de animais e vegetais e fazem o cocô, o xixi no solo, formando aí o húmus, certo? O húmus, ele é um pó fino e escuro e torna o solo bom para fazer plantações. Vimos também a argila, ou barro, que é utilizada para fazer peças de cerâmica que possuem estilos diferentes de acordo com o local onde são produzidas e com a cultura das pessoas que vivem lá. E vimos também que os solos podem possuir muitas cores, que as terras coloridas eram utilizadas por seres humanos do passado para fazer pinturas rupestres. Nos dias de hoje, essas terras são utilizadas para fazer artesanato das ciclogravuras, certo? Então, deixo para vocês a realização da experiência da página 101, responder a página 102 e 103. Tá joia? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Fique com Deus.